Por que a coruja é poderosa, simbólica, ela é muito forte? Por que é? Porque ela é um raptor, ela é um predador. Então, ela traz para você a força, a garra do predador, do raptor. Aquele que voa e pega, entendeu? Voa e caça, é poderosíssima. Então, ela traz para você coragem, força, eleva sua autoestima, só de fato de você estar olhando aqui a coruja, tá? Só esse fato, você está aumentando aí a produção de endorfina, está aumentando a produção de serotonina, está aumentando a produção de dopamina no seu corpo, que são hormônios e são ativados através de vibração, através da mera vibração que está sendo encaminhada aqui por essa imagem para você. Simples assim, essa energia da coruja pode ser uma estátua grande, uma estátua pequena, igual a minha, qualquer um chaveiro já está te ajudando na elevação da produção de todos os hormônios que eu falei. E isso é importante para você? Mas é claro que é, é claro que é. Todos nós precisamos de mais produção de testosterona, dopamina, endorfina, serotonina, para podermos sermos mais felizes, para podermos resistir a um dia de trabalho pesado, um dia mais de reuniões, um dia mais procurando trabalho. Isso é muito importante, você vai perceber comigo que é só o fato de você ter, você vai perceber que vai aumentar aí a produção de tudo que você precisa de melhor na sua vida. Ao passo que se você tiver em casa a coruja, ele é um remédio para todos os arquétipos negativos que eu vou falar aqui. Outro arquétipo negativo que está aí na sua casa. E esse arquétipo que eu vou te falar é um arquétipo que afeta imediatamente a prosperidade, a abundância, o seu bem-estar e sua saúde mental e até física. E que arquétipo...